Quem sabe ainda sou criança Ou já tô velho e não sei Quem sabe eu já entrei na dança Quem sabe eu já dancei Disseram que eu não sei de nada Sabem tudo que eu não sei Quem sabe a hora está errada Ou há horas já errei Talvez eu deixe você escolher Quem sabe até me perco por aqui Às vezes quero tudo que sonhei Às vezes o que eu quero é desistir Pedaços de papel rasgados em cima da mesa de um bar Não fume, não beba, não viva, não pense em sonhar Pedaços do meu coração partido Em frente a uma carta de amor Não chore, não ligue, não volte, não ouse me amar Milhas e milhas eu fui percorrer Por milhas eu não soube aonde ir Às vezes não espero encontrar Talvez um dia eu te encontre por aí Talvez um dia os tentei Ou seja, eu sou um dia que eu quero é desistir Ou seja, eu quero é desistir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto